Vou começar mostrando o que acabou de chegar da importadora. A história de Anne Margaret, aquela que a maioria dos fãs de Elvis acham que devia ser a escolhida pelo rei. No futuro, vou trazer este livro também aqui, em forma de audiobook. Bem, se você está acompanhando o livro, sabe que, na última vez que nos encontramos, Cat estava aflita à espera de um telefonema de Elvis. Eu posso assegurar a vocês, de acordo com várias leituras de outras conquistas de Elvis, que isso é característico de Elvis. Ele faz a conquista e depois deixa a garota sempre aflita. E quando ele liga, ou seja, quando algum de seus assessores liga, ele quer a garota num passe de mágica. É o que você vai ver daqui a pouquinho na sequência do nosso audiobook. Se você também acompanhou o audiobook passado, do modelo internacional, o romance de Michael Edwards com Priscila, você já conhece a casa em Palm Springs, em que Elvis vai encontrar com Cat. Que Cat vai ser levada até essa casa para se encontrar com Elvis. Bem, você viu algumas fotos da casa de Palm Springs de Elvis. Nessa casa, Elvis gravou a música Sweet Angeli. E enquanto eu falava essas palavras, você viu Charlie Roger numa foto do tempo em que Elvis frequentava a casa. No tempo em que a lenda estava viva. Elvis e Cat E então, quando menos esperava, o telefone tocou. Não era Elvis, mas o seu guarda-costas, Sunny West. Cat, Elvis está em Palm Springs. Ele quer enviar um avião para buscá-la. Você pode vir aqui por alguns dias? Bem, não era hora de ser tímida. É claro, adoraria. Ótimo. Que horas? Que horas encontro você no aeroporto e levo você até a casa? Amanhã? Ah, não. Amanhã não. Esta noite. O mais rápido possível. Quanto tempo você leva para chegar ao aeroporto? Disse Sunny. Essa noite? Agora? Qual é o aeroporto mais próximo da sua casa? O aeroporto de Ontario, respondi. Não acreditando que, depois de todo esse tempo de espera, teria que partir sem qualquer aviso prévio. Ótimo. Agora anote essas instruções. Quando você chegar ao aeroporto, o piloto Milo High estará esperando você perto do terminal por onde chegam os aviões particulares. Desliguei e soltei um grande yahoo do Texas e comecei a me preparar. Eu queria fazer algo com o meu cabelo. O que eu poderia vestir? Não há tempo para comprar nada novo. Talvez eu possa comprar alguma coisa em Palm Springs. Pensei nos animais. Tinha que ter certeza de que eles ficariam bem cuidados. Eu deveria gravar na minha secretária eletrônica, explicando que estaria fora da cidade. Havia tanta coisa para fazer, mas o que eu mais queria era poder sentar em um lugar tranquilo e pensar em todas as coisas que eu desejava falar para Elvis, quando estivesse com ele novamente. Coisas que se acumulavam dentro de mim e que eu não conseguia dizer a mais ninguém. Palm Springs é um lugar para relaxar. Claro, o outono e o inverno são as melhores épocas para visitar. A grande variedade de lojas, restaurantes e casas noturnas atendem a todos os caprichos dos turistas. Muitos deles abastados e acostumados com tudo do bom e do melhor. Milhares de histórias foram escritas sobre Palm Springs. Mas nada no papel pode capturar a sensação de completa paz e liberdade que se encontra neste oásis no deserto. As celebridades estão por toda parte, desde políticos a escritores e superstars como Elvis. É um dos poucos lugares no mundo onde uma personalidade famosa pode entrar num restaurante, numa loja ou mesmo dar um passeio sem causar rebuliço. Moradores e turistas daqui estão acostumados a ver rostos que são familiares para milhões de pessoas e geralmente os deixam em paz. As pessoas em Palm Springs parecem sofisticadas demais para bajular alguém, não importa quem seja. Isso inclui presidente dos Estados Unidos e é sabido que alguns gastam muito tempo lá. Não sabia o que esperar quando cheguei à casa de Elvis, mas quando a avistei, fiquei feliz. Era uma casa baixa, térrea, branca, em estilo espanhol. A casa foi construída em um terreno levemente íngreme, mas a casa era baixa e tinha um portão preto de ferro forjado cercando o terreno, um telhado de telhas vermelhas e um belo paisagismo. Charlie Radge me contou que Elvis a comprou dos proprietários da rede do McDonald's. Elvis estava ao telefone e não foi preciso prestar atenção para descobrir que ele estava falando com Priscila e parecia zangado. Tive a impressão de que ela queria que ele voltasse para Los Angeles e ele estava inventando desculpas para não voltar para casa nesse momento. Assim que ele desligou, ele se aproximou, me abraçou e depois me beijou antes de proclamar. O casamento é uma instituição ultrapassada. Simplesmente não funciona para a maioria das pessoas e deveria ser abolido. Então, seu humor mudou e, como um garotinho ansioso, ele pegou minha mão e mostrou o local. Ao lado de seu quarto havia um pequeno pátio privado com uma fonte e a água jorrava a um ritmo extremamente rápido. Eu disse a Elvis que a fonte tinha muita energia, tal como ele, e ele gargalhou. Não mencionei que a fonte também parecia tão nervosa quanto eu. Quando estávamos na estrada fazendo o show, todos ficavam exaustos, mas Elvis continuava. Ele estava sempre cheio de energia e repleto de ideias, com uma vitalidade surpreendente. Ele passava de uma atividade para outra, sempre muito entusiasmado. Elvis comprou alguns bugs e, claro, comprou o suficiente para os guarda-costas e para os amigos também. Elvis parecia nunca conseguir comprar apenas um de qualquer coisa. Uma das primeiras coisas em nossa agenda naquele dia foi nos amontoar nos bugs e rodar até a cidade. Foi hilário saltar naquele bug preto maluco, correndo com os outros logo atrás de nós. Era como se fôssemos adolescentes novamente. Nadamos e nos estiramos ao redor da piscina e até fomos às compras. Eu nunca tinha feito compras com Elvis porque em qualquer outra cidade da América teríamos sido assediados ou coisa pior. É claro que acabamos em uma joalheria porque as joias, especialmente o ouro, era o artigo preferido de compra de Elvis. Certa vez, durante a turnê, tínhamos até um dono de joalheria de Memphis viajando conosco e ele sempre carregava uma caixa cheia de pedras preciosas e itens de ouro. Mais tarde, entrarei nisso com mais detalhes. Em Palm Springs, Elvis simplesmente comprava, olhava e pedia. Sei que ele comprava muito e me comprou uma linda e elaborada cruz de prata. Fiquei emocionada, embora realmente não gostasse que Elvis me comprasse presentes, o que também é outra história que contarei mais tarde. Anoitece cedo no deserto e as noites são agradáveis e amenas, às vezes um pouco frescas, mas esta primeira tarde foi perfeita. Nadei na piscina enquanto Elvis tomava sol e depois sentamos sozinhos no terraço e conversamos. Uma coisa, a casa era grande o suficiente para encontrarmos privacidade, o que certamente foi um prazer. Estávamos ambos drenados pelo sol, pelo ar do deserto e por toda a atividade e exercício. Mais tarde, na cama, Elvis me acariciou com ternura, me beijou e me abraçou. Eu ainda estava apreensiva e ele gentilmente me abraçou e acariciou meus cabelos, sussurrando que cuidaria de sua Minnie Mouse, que era um novo nome que ele me deu e que ainda guardo com carinho. Minnie Mouse era a personagem de desenho animado de Walt Disney e, claro, era minúscula e tinha uma voz aguda. Eu era sensível à minha falta de altura, motivo pelo qual ele me provocava constantemente. Mas o nome Minnie Mouse pegou e, vindo de Elvis, assumiu um significado terno e amoroso. Dormimos até tarde, como não raro, e depois fomos para a sala de jantar para nosso grande café da manhã de sempre. Os guarda-costas e Charlie estavam lá. Elvis estava alegre e cheio de piadas, mas depois disse Ei, rapazes, querem saber? Nossa Cat ainda é virgem. Eu queria morrer. Sei que fiquei branca, amarela, vermelha e com muita raiva. Isso significava que ele estava discutindo a minha virgindade com todos aqueles homens? O que ele disse? Por que isso era da conta deles? Todos esses pensamentos passavam continuamente pela minha cabeça, mas Elvis parecia alheio à minha raiva e constrangimento. Como alguém tão sensível e atencioso pode ser tão idiota? Final da parte 3 do capítulo 3 Bem, meus amigos e minhas amigas, fãs de Elvis Presley, eu volto amanhã às 11h30 com mais uma parte do romance da cantora lírica com Elvis Presley. Elvis para sempre!